Fábio, produzir alimentos, fibras e energia com mínimo de emissão de carbono é o grande desafio da agricultura moderna, né? É o grande desafio. Como o Palau falou, a gente está, nesse momento, está finalizando a COP 2023 com grandes metas, grandes desafios, né? E o Brasil realmente sai na frente, né? O Brasil sai na frente com regulação, o Brasil sai na frente tirando riscos jurídicos de todo esse processo de crédito de carbono. Eu acho que isso é o grande diferencial e hoje a gente consegue. Porque, Joyce, a gente sempre ouviu, né? O mundo fala assim, o Brasil é o pulmão do mundo. Você já ouviu isso, né? A gente já ouviu isso desde que é criança. Mas, de fato, como manter aquela árvore em pé, né? Como o Palau deu um exemplo, na prática, a pessoa tem ali uma árvore, ela corta aquela árvore para trocar por uma comida, um prato de comida, alguma coisa nesse sentido. Agora, com todo esse processo de regulação, com todo esse processo de mensuração, de emissão de CPR, aquela pessoa, ela vai ganhar mais dinheiro se ela manter aquela árvore e não cortar aquela árvore, né? Então, eu acho que é uma forma justa, uma forma digna de monetizar quem realmente são os guardiões da floresta, quem são os guardiões daquela área, daquela mata e com isso a gente consegue o quê? A gente consegue realmente, sem risco jurídico, sem risco de greenwash, vender este crédito de carbono performado para o mundo. Então, aí sim, percebeu que a conta fecha? Aquele discurso, o Brasil é o pulmão do mundo, agora a gente consegue negociar realmente, sem risco para quem está comprando, sem risco jurídico, porque nós estamos negociando estoque, né? Então, eu acho que realmente o Brasil inovou, saiu na frente, empresas como a Soma e a Coma e Livre estão contribuindo para essa distribuição, né? Para atender o mercado nacional e o mercado internacional. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.